A Receita iniciou nesse ano de 2023 um projeto de doações temáticas. O primeiro lote de doações está sendo realizado agora em março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E foram convidadas a participar desse processo instituições que têm alguma atividade social envolvendo mulheres entre as suas beneficiárias. E hoje estão sendo entregues aqui nessa instituição mercadorias apreendidas e cujo perdimento foi decretado. E essas mercadorias poderão ser revertidas tanto para a instituição, incorporadas ao acervo da instituição, como poderão ser utilizadas para arrecadar fundos para as atividades realizadas na instituição. Isso. Na verdade, o que a Receita está fazendo? Ela está devolvendo para a sociedade produtos que entraram irregularmente na sociedade, prejudicando a concorrência leal, porque são mercadorias que não tiveram seus impostos pagos. E está revertendo essas mercadorias para instituições que, de outra forma, seriam subsidiadas pelos governos, no caso, do governo federal. Com a doação, é uma forma de levar às instituições mercadorias que poderão ser revertidas em fundos para as atividades envolvidas nas mesmas. Isso. As mercadorias são mercadorias que podem ser utilizadas, são mercadorias que estão em ótimas qualidades, em ótimo estado de conservação, têm qualidade e poderão, então, ser utilizadas pela instituição com segurança e com responsabilidade. Olha, nesse lote de mercadorias que estão sendo destinadas aqui para essa instituição, nós temos celulares, temos garrafas térmicas, roupas, canecas térmicas, artigos de uso pessoal para mulheres, para casas de meninas, vários objetos para uso pela instituição ou para serem leiloados ou para ser feitos brindos, visando arrecadar fundos para a instituição. Daqui, em patrocínio, são três, a Casa das Meninas, essa instituição aqui é o Nato e já recebeu a Pai. No interior, aqui nas cidades próximas, teremos o recebimento de mais três a Pai e uma sociedade São Vicente Paulo, que abrange a cidade de Coromandel, Serra do Salitre, Iraí de Minas e Cruzeiro de Fortaleza.